E aí Salve galera Mostrando pra vocês aqui galera O avanço do mar aqui Olha só o quanto tá pertinho Já fizeram aqui essa encorda aqui ó A prefeitura já fez Essa encorda com pedra aqui Mas tá pertinho A BR passa aqui Tá aqui pertinho a pista E aqui tá o mar Já vem aqui ó Olha só Cada onda gigante E o mar tá avançando Todos os dias galera Olha só É na praia de boa viagem galera É um fenômeno que tá acontecendo aí né O avanço do mar Meu Deus do céu tá Olha aí Aí foi colocado essas pedras aí E o mar tá assim ó Tanto de um lado Tanto de outro Olha só Já foi colocado essas pedras aqui né Olha só Agora foi aguentando meus pés Passeio Tô aqui nesse degrau aqui ó Tá avançando Tá avançando Nem areia Mas dá pra ver quase ó Ó Nem areia Dá pra ver ó É tá complicado Tá bem pertinho aqui Da Do calçadão aqui ó E aqui A água já tá pertinho aqui ó A maré tá enchendo Bastante Olha só Olha só Como eu já falei né Colocando essas pedras aqui Mas A água tá vindo muito forte Olha só Que é boa viagem ó É galera Cada onda giganta Se não fosse essa engorda de pedra Que colocaram aqui né Ela já tinha ficado bem mais Se marcar velho Aí Alto demais galera Se estende até lá na frente ó Ó Vou até lá na frente Pra mostrar pra vocês Em alguns trechos Essa Essas pedrinhas Que colocaram aqui né Quase já não existe Mais ali na frente Porque a água já tirou tudo A força da água né As pedras já estão soltas aqui ó Ó Elas derrubam tudo Isso aqui ó Eles colocam isso aqui A prefeitura né Essas pedrinhas aqui ó Mas a água tira tudo Ali na frente Já Arrancou tudo Ali na frente ó Pode ver que já saiu Essas pedras todinhas aqui ó Ó Isso aqui era como se fosse ali ó Eles arrumam E a água tira tudinho ó E aqui ó O ponto que a água vem mais forte É esse daqui ó Fica pertinho aqui ó É a natureza galera Aí ó Aí cada onda alta danada E essa engorda de pedra Não existia não Isso aqui era areia galera Agora tá até lá na frente Essas pedras ó Vocês podem ver aqui ó Tá até lá na frente ó Tá até lá na frente ó É o mar tá avançando 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 É Deus meu velho O povo quer construir né E o mar tá procurando espaço né vai estar avançando procurando espaço dele essa área aqui nem para tomar banho mais pressa tem nem espaço para areia mais aqui mas está avançando todos os dias não era assim não essa praia aqui era lá embaixo bem pertinho, a calçada e aqui tem só esse espaço de areia e aqui já é água e ela chega de tarde ela chega aqui em cima chega bem aí a água derruba essas pedras que eu estou passando aqui como vocês viram ali na frente e aí e aí e aí e aí e aí Isso é boa viagem, rapaziada Você que tá chegando aí agora Tá gostando do vídeo, já deixa teu like aí, mano Beleza? Mostrando aqui esse vídeozão pra vocês aí Merece o like, né? Direto da praia de boa viagem Recife-Pernambuco, meu parceiro É, já vai deixando teu like aí Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, hein? Essa praia aqui é em boa viagem Recife-Pernambuco O mar tá avançando O mar tá avançando até lá na frente, ó Né? E cada dia a mais o mar tá avançando Ninguém sabe o que tá acontecendo aqui em boa viagem Só Deus sabe, né? E tá assim, ó Já foi, a prefeitura já colocou essas pedras Porque senão já tinha derrubado esses muros aqui, ó Porque daqui a pouco ela passa pra aqui e pra cima, né? A água, né? E lá na frente, vocês sabem que já derrubou, né? Ali já foi na calçada Já foi colocada areia Pra engorda da praia, né? Mesmo assim A água vem e leva tudo de volta de novo Aí foi obrigado a colocar essas pedras aqui agora Né? Foi obrigado a colocar essas pedras aqui agora Pra ver se segurava mais um pouco E a onda é assim, ó Aí É, forte, parceiro Aí O mar tá avançando cada dia mais Aí, ó Rapaz Rapaz É, a natureza é linda demais, né galera? Aí, ó Tá avançando Nessa área aqui Dá pra tomar banho lá embaixo Agora Já tá chegando aqui a água Né? O pessoal que trabalha mais na praia Com as barraquinhas Pode trabalhar mais nesse trecho aqui, né? Porque a água invade tudo aqui Aí os barraqueiros não tem como trabalhar aqui Também não tem ninguém pra tomar banho Os barraqueiros São obrigados a correr pra outro ponto da praia Pra tomar Pra trabalhar, né? E os banhos Você toma banho, né? Aí, ó Meu Deus Isso é forte demais Água Aí Cada onda alta Que faz medo, parceiro Aquela câmera Não dá pra ver direito, né? Mas Ó só Eita Chega a bater em mim aqui agora É Esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é perto da pracinha de Boa Viagem Ó cada onda alta Lá embaixo fazendo Ó Ó Vem se formando Ó 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 É O mar está avançando Não era assim, não Ó Ó Ó É e não era assim não é mas agora tá e a forte demais velho o rapaz deus tem muito poder viu oi tá pertinho aqui ó só tem essa beirinha de o carro aqui e o calçadão já passa aqui em cima assim a praia de boa viagem vocês podem ver aí e é boa viagem ali é a pracinha de boa viagem aqui ó e aí e aí quase me deu um banho agora e aí cadê o banho em mim agora menina onda é forte ouija a moha telefone é e e aí Forte demais, galera Meu Deus, como a água é forte Olha só Vai com a força que ela vem Chega, vem arrebentando Se a prefeitura não tivesse colocado essas pedras aqui Ela já tinha escavado esse muro aí E já tinha escavado também o calçadão Porque está pertinho agora Só tem isso aqui de areia agora E é cada onda gigante que vem Cada um se formando ali atrás E se estende E vai até lá na frente É galera, o avanço do mar Só tem isso aqui agora para andar Olha o que a água faz Destrói tudo aqui Ela passa para cá Fica tudo molhado aqui Ela destrói tudinho Isso aqui era tudo esse espaceio Era tudo certinho aqui Aí ela derruba tudo Eles botam de dia Lá na frente eles colocaram Mas amanhã está tudo desse jeito aqui de novo Só para você se acentuar ali A pracinha de boa viagem ali Aqui o suprédio E assim eu vou me despedindo de mais um vídeo de vocês Espero que vocês gostem do vídeo Deixa teu like Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Tem mais vídeo aí Vai funcionando o canal aí para você assistir os próximos vídeos Beleza? Se inscreve no canal Deixa teu like Beleza? É muito importante Eu me chamo Gui Falo do Recife e Pernambuco para todo o Brasil Beleza? Muito obrigado Fiquem todos com Deus Tchau, obrigado